O Tribunal está no primeiro julgamento para o crime de homicídio agravado. O Tribunal está no primeiro julgamento para o crime de homicídio agravado ao crime de homicídio agravado. O Tribunal está no primeiro julgamento para o crime de homicídio agravado ao crime de homicídio agravado. O Tribunal está no primeiro julgamento para o crime de homicídio agravado ao crime de homicídio agravado ao crime de homicídio agravado. O Tribunal está no primeiro julgamento para o crime de homicídio agravado. O Tribunal está no primeiro julgamento para o crime de homicídio agravado ao crime de homicídio agravado. O Tribunal está no primeiro julgamento para o crime de homicídio agravado. O Tribunal está no segundo julgamento para o crime de homicídio agravado. O Tribunal está no segundo julgamento para o crime de homicídio agravado. O Tribunal está no segundo julgamento para o crime de homicídio agravado ao 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 crime de homicídio agravado ao